Música da Saudade Vamos lá, então Essa é boa, hein? Essa é boa Palmas pra Gilberto e Gilberto Cantei demais essa música Tô embora Sei que fui o culpado Estudei errado Jovei por sua hora Hoje não sei o que faço Minha vida é um fracasso Sem o seu amor Fico andando sem rumo Ligando com o mundo Na tambor na dor No dia em que você foi embora Tocava no rosto uma música assim Ela é triste demais E lembra você que tá sempre perigo Música da Saudade 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 Então recordar Quando ela machuca Toca e no dia Começa a chorar Vocês Chorar 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 Segura, Gilberto e Gilberto A música da saudade Ave Maria Gente, olha Vai cantar alto assim lá na Chile Eu nunca vi um negócio desse Eu não dou conta de cantar Na altura do tom deles, não Nem sai a voz Hoje já faz um ano Que nós brigamos Você foi embora Chegou? Chegou desse jeito? Tá doido? Tchau, tchau, tchau